Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Começámos a jogar há bem pouco tempo, temos poucos jogos juntos, mas acho que as coisas estão a funcionar. E dar os parabéns aos nossos adversários, batalharam para proporcionar um bom jogo. Infelizmente não caiu para o lado deles, mas acho que no próximo eles fazem melhor. Em fazer melhor, qual é o vosso gol, qual é o vosso target para este torneio? O objetivo de todos os participantes aqui no torneio é, nesta fase de grupos, é apurar-se para a fase seguinte. E daí depois, jogo a jogo, tentar chegar à final. Portanto, o nosso objetivo é chegar o mais longe possível. Sabemos que vamos encontrar duplas muito fortes pelo caminho. O nosso grupo tem uma dupla muito forte, mas pensemos que conseguimos fazer frente aos mesmos. E esperamos proporcionar bons jogos aos espectadores que estão aqui, aos internautas que nos veem. E é isso que se espera aqui do torneio BCI. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.